Para a participação, Tiago Berraixo, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Os municípios de Minas Gerais estão decretando emergência em razão da chuva que já causou a morte de duas pessoas e ao menos cinco permanecem desaparecidas. Cidades como Vespasiano, Urucânia, Rio Casca e Ribeirão das Neves sofrem com transbordamento de rios e problemas na infraestrutura. De acordo com a Defesa Civil do Estado, dezenas de famílias perderam as casas. A secretária de Agricultura da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado, Patrícia Castanheira, considera a situação dramática. 70% da população reside no campo, né? E a gente não conseguiu chegar ainda em todas as localidades, porque são muitas comunidades, sabe? Localidades, tem várias pontes aí que nós vamos ter que reconstruir, mas ainda não temos os números, sabe? Porque nós não conseguimos chegar nas localidades. Aqui na Prefeitura, a Prefeitura tem dois andares. Ele bateu no teto aqui do primeiro andar da Prefeitura, né? A secretária Patrícia Castanheira destaca que a policlínica de Santa Cruz do Escalvado foi totalmente destruída pelo temporal. Denise, para atualizar as informações sobre Minas Gerais, está conosco o capitão da Defesa Civil de Minas Gerais, também assessor de comunicação do Gabinete Militar do Governo de Minas, João Paulo Fiúza da Silva. Capitão, boa tarde. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Capitão, quais são as últimas informações? Quantos municípios já decretaram estado de emergência? Bom, na verdade, a decretação de situação de emergência, por enquanto, são de sete municípios, né? Mas é importante deixar claro que esses municípios que foram atingidos pelas últimas chuvas, entre os dias 3 e 4 de dezembro, ainda não decretaram oficialmente situação de emergência, porque esses municípios estão trabalhando ainda na assistência às pessoas afetadas, na limpeza dos imóveis, naqueles que a água já baixou, né? E, realmente, na contabilização desses danos, tanto do patrimônio público quanto privado, para que possam fazer a decretação, que é um ato formal, né? Que não impede, na verdade, a atuação que já está acontecendo, tanto do estado quanto do município, para recebimento de recursos. Então, esse processo está em andamento ainda. A lei estabelece um prazo de dez dias úteis para esse levantamento, e é isso que está acontecendo no momento, em relação à situação de emergência. Mas, de qualquer forma, o número vai aumentar, né? Bem, possivelmente, deve aumentar esse número, mas vai depender, de fato, daquilo que o município contabilizar e se preenche os requisitos legais para a decretação de situação de emergência. Pelo que verificamos, por ora, sim. A capitão, em Ribeirão das Neves, por exemplo, as informações são de que até o governo federal já reconheceu a situação de emergência. Sim, na verdade, Ribeirão das Neves decretou situação de emergência, já submeteu a análise do governo federal, e o governo federal publicou, no dia de hoje, o reconhecimento da situação de emergência de Ribeirão das Neves. Em relação a famílias, a desabrigados, os últimos números em relação a mortes, porque a Defesa Civil e os bombeiros ainda procuram pessoas desaparecidas em inúmeras cidades, não é, capitão? Sim, na verdade, nós estamos considerando, se for todo o período chuvoso, que a gente considera sempre, no meados do mês de outubro até março do outro ano, ou seja, de 2018, nós temos cinco óbvios confirmados relacionados à chuva. No mês de dezembro foram dois óbvios, né? Nós tivemos uma morte no município de Perdizes, e tivemos uma morte em Ribeirão das Neves. E a infraestrutura dessas cidades, e no total, quantas cidades a Defesa Civil considera a situação mais complicada? Bom, no momento, nós temos nove municípios, na região de Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Piedade do Escalvado, alguns municípios daquela região da Zona da Mata, que foram mais afetados pelas últimas chuvas, e é o que está merecendo agora o aporte de equipe da Defesa Civil. Então, neste momento, nós temos equipes, na verdade, deslocadas, para uma equipe só para a cidade de Rio Casca, para poder ordenar as operações de resposta naquela cidade. Também temos já uma equipe deslocando para o distrito de Vista Alegre, onde nós temos cerca de 800 pessoas que estão em um abrigo provisório, recebendo assistência da Defesa Civil. Já tem uma equipe também deslocando para coordenar as ações lá, e ajuda humanitária também para essas pessoas. E nós ainda temos mais duas equipes que estão fazendo volante na região de Santo Antônio do Grama, Urucânia, Santa Cruz do Escalvado, Raul Soares, Piedade do Ponte Nova e Abre Campo. Então, já estamos com cinco equipes mobilizadas para essas regiões, para que possa fornecer o aporte e o apoio ao município que já se encontra atuando nesses locais. Capitão, nós estamos vendo aí as imagens, quem nos acompanha também pela internet, de uma grande destruição em várias cidades. Agora, eu queria saber, não dá para a gente esquecer isso, se as chuvas estão atingindo também a região de Mariana. Bom, na verdade, a região central do estado tem sido atingidas por chuvas também, mas, além de situações relacionadas a alagamentos, às vezes a transbordamento de rios, principalmente na região central, da Horizonte, como foi relatado, alagamentos na região de Ribeirão das Neves, nós não temos nenhum outro problema. É claro que não que isso não seja problemático, mas as ações para o caso de Ribeirão das Neves, de Caeté, de Pedro Leopoldo, que foi mais afetado recentemente pelas chuvas, elas já foram todas adotadas, a ajuda humanitária foi fornecida, e neste momento os municípios já se encontram realmente na fase da reconstrução daquilo que foi danificado durante a chuva. O capitão, em relação a famílias abrigadas, existe uma contabilidade do estado, uma contabilidade geral? Olha, infelizmente não é possível dar essa informação com precisão hoje, porque, como a própria secretária informou em Santa Cruz do Escalvado, essas cidades foram, algumas delas, alagadas quase na totalidade, algumas regiões, e o levantamento posterior, ele é um levantamento complexo, demorado, e é sempre importante a gente, na verdade, considerar que a prioridade, na verdade, é o socorro às pessoas que precisarem de socorro, então isso aconteceu e está acontecendo com as equipes do Corpo de Bombeiros, principalmente atuando, e a assistência às vítimas, ou seja, o fornecimento de abrigo provisório, de alimentação, de água potável, e o reestabelecimento de serviços básicos como energia elétrica e água potável. Então, a cidade de Rio Casca, por exemplo, hoje está vindo uma gestão intensa da Copasa para poder retornar o abastecimento na cidade, uma vez que não há, a estação de tratamento de água, ela foi alagada em virtude das chuvas e não está sendo possível fornecer água tratada para as pessoas. Então, o trabalho tem sido no sentido de reverter isso, inclusive com mobilização de caminhões pipa. Capitão, só para a gente fechar, como que a Defesa Civil está fazendo para captar doações? Pessoas de outros estados podem enviar doações ou, por enquanto, muitas vezes existe essa recomendação para, por enquanto, não enviar, porque às vezes não tem nem onde deixar esse mantimento? Bom, na verdade, toda a articulação para recebimento de donativos está sendo feita junto aos CERVAS, ao Serviço Voluntário de Assistência Social do Estado, na cidade de Belo Horizonte. A acessão dos sites da Defesa Civil, defesacivil.mg.gov.br, tem um link de acesso ao site dos CERVAS. Então, nós estamos concentrando toda a captação de donativos nos CERVAS. E, por sua vez, os CERVAS trabalham de forma articulada com a Defesa Civil e com os demais órgãos do Estado para poder fazer a distribuição desses donativos que forem arrecadados lá no Serviço Voluntário de Assistência Social. Perfeito. Então, é Defesa Civil o site? defesacivil.mg.gov.br. É o site do Gabinete Militar e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. E lá tem um link disponível para poder ter informações sobre doações junto ao Serviço Voluntário de Assistência Social do Estado. Capitão João Paulo Fiusa da Silva, assessor de comunicação do Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Muito obrigado pela gentileza e atenção. Estaremos acompanhando a situação e torcendo para que as coisas se resolvam. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. E pedimos rapidamente a colaboração da população que, diante de fortes chuvas, a iminência, fiquem atentos, evitem saída de casa. E sempre tem a percepção de risco e tom medidas de auto-proteção para evitar que acidentes aconteçam. Obrigado. É, e Tiago, nós temos aqui internautas comentando que com essas chuvas todas, os reservatórios devem subir, de reutilização das termoelétricas, isso vai acontecer mesmo. Claro que não precisava chover tanto assim, provocar esse desastre todo. Agora, vale lembrar que neste mês a gente já teve uma mudança da bandeira. Continua a bandeira vermelha, mas ela saiu do nível 2, que era excepcional para o nível 1. E possivelmente, com a época de chuvas agora, ela tenda a mudar também no mês de janeiro. Vamos aguardar, porque houve um custo pesadíssimo de preços administrados, mas a gente sempre lamenta esses desastres que ocorrem nessa época de chuvas.